O desperdício de alimentos custa ao Brasil quase 15 bilhões de reais por ano, ou mais de 1% do PIB. Porém, mudando alguns hábitos, você e sua empresa podem virar esse jogo. Tudo começa pelo cardápio. Uma forma de diminuir as perdas é criar receitas que reaproveitem alimentos. Por exemplo, em vez de jogar fora os talos de legumes e verduras, por que não usá-los numa deliciosa torta? Procure também estudar a sua previsão de vendas. Assim você só compra o que for necessário. E por falar em compras, tente adquirir direto com o produtor. Os alimentos são mais frescos e o preço pode sair em conta. Outra forma de diminuir o desperdício é armazenar os alimentos de forma correta. Traga os que estiverem próximos de vencer para a parte da frente da prateleira. Grãos e massas conservam sua vida útil por mais tempo, se guardados em recipientes fechados. Já as carnes devem ir para a parte mais fria da geladeira, abaixo do congelador. E por falar em frio, lembre-se de manter a temperatura adequada da geladeira, 3 graus centígrados. Já o freezer deve marcar menos 18 graus. Outra dica, coloque leite e demais laticínios nas prateleiras, nunca na porta da geladeira. As frutas e os legumes devem ser higienizados antes de serem guardados. Para que durem mais, os vegetais podem passar pelo branqueamento. Nesse método, eles são fervidos e depois colocados numa vasilha de água gelada. Lembra as receitas reaproveitáveis? Use a criatividade para tentar o mesmo com alimentos próximos de vencer. Legumes podem completar uma sopa e um pão do dia anterior pode virar torrada. Consumo consciente, responsabilidade social e cuidado com o meio ambiente. Quer saber mais informações sobre sustentabilidade? Acesse www.sustentabilidade.sebrae.com.br Sebrae, especialistas em pequenos negócios.